Alô, galera! Aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal! Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever e deixar aquele like e ativar o sininho pra ficar por dentro de todos os seus papatos! E para falar da Oshimaster, que até que fim mostrou, né? Indo pra casa da Jayane no aniversário dela, gente! Faz um tempinho uns dias, hein, Oshimaster? Pois é! Mas ela não foi só, não, gente! Foi ela, Pai e Mãinha, Diva e Marcial, a regatuda para a casa de Jayane para comemorar seu aniversário! Pois é, gente! Ela falou que convenceu, né, Pai e Mãinha, que eles não gostam de sair de casa e Diva e Marcial foram juntos, né? Marcial, como sempre, serve de motorista! Pois é, né? Mostrou chegando lá, foram pra um lugar que tinha um bar e um local onde tinha água natural, né, gente? Queda d'água e formava aquela piscina lá natural! Aí ela foi tomar banho! Ela achou que Pai e Mãinha iriam amar, só que não, gente! Pai e Mãinha nem entraram lá e a cara não parecia que estava gostando muito, não, né? Oshimaster, pois é, né? Diz ela que tentou, né, gente? Tirá-los de casa, mas eles não gostam de jeito nenhum! Gostam de ficar no cantinho deles, na privacidade, no celular deles e foi lá, né? Só ela, tive Marcial tomando aquele banho! Marcial, muito engraçado, gente! No meio d'água, quase cobrindo a cabeça dele, passada! Passada! Aí comeram uma batetinha com refri, né? E foram pescar um pouquinho! O Marcial pegou umas piranha, piaba! Pois é, gente! Aí o Gema já falou, ué! Ué, pegou piranha, então eu estava tomando banho com as piranhas! Sim, o Gema já tomou banho com as piranhas! Passada e engomada, gente, gente, gente! Nedeando com as piranhas! Daria o nome de um filme! Passada, Brasil, passada! E já mostrou o dia seguinte, antes disso mostrou o bolinho da Jayane, mas nada demais, gente! É, no dia seguinte foram embora pra casa! É, iriam almoçar lá, mas parece que pai e mãe queriam embora cedo, gente! Pois é, não sentiram tão confortáveis, não! Mas o estranho... O estranho... É que eles saíram pra comemorar, se eu não me engano, à noite em um restaurante chique! Pelo menos foi o que apareceu na filmagem da Oxi, fazendo biquinho e tudo! Não lembra, gente, do vídeo que eu postei junto, ela junto com o Jayane? Não mostrou hoje? Eu queria ver! Eu queria ver a comemoração, que restaurante foram? Sim! A parte mais importante não mostrou! Deixou no off? Vou dar uma olhadinha lá no vizinho pra ver se tá por lá, gente! Fiquei passada! Passada! Esperando tanto por esse momento! Quando o momento vem, não mostrou! Então, as queira, não quer me dar feio? Então é isso, tituquinhas! O vídeo foi esse! Espero que tenham gostado! E deixe aqui nos comentários o que vocês acham! E se você for novo ou nova, continue aqui comigo! Fiquem com Deus! Bye, bye! E até a próxima! E até a próxima!